Fala meus amigos, aqui é o Luiz que tá falando, eu tô aqui no Quatro Estações Tô fazendo uma pescaria diferente aqui Começou a aparecer na minha serva algumas tilápias grandes E eu tô fazendo um sisteminha pra pegar as tilápias, né? E o detalhe, ó Tá saindo tamba também, ó, o pessoal aqui atrás, ó É o seguinte Aqui no Quatro Estações, dia de semana Você que for vir pescar aqui, você pode levar tilápia grátis É isso mesmo Pegou até dois quilos de tilápia, pode levar pra casa, tá? Então eu tô montando um procedimento aqui de pegar tilápia, né? Peixinho frito é gostoso E eu vou pegar algumas aqui pra me levar Então eu montei aqui um sistema aqui, ó, de chicote longo Com uma boinha guia E uma miçanguinha, ó Eu tô usando essa miçanga aqui, ó Mas outras miçangas em geral dão certo pra tilápia, tá? E aí eu vou usar a boia servadeira Aí, rapaz, é fazer uma ceva E ficar de olho na boinha A boinha afundou, você tem que ferrar Senão ela escapole Vamos ver se a gente pega algumas grandes aqui pra mostrar pra vocês aqui durante essa pescaria Aê, começando Vamos tirar umas tilápia aqui Essa tá boa pra fazer um frito, hein? A primeira já é top, ó Vou mostrar pra vocês aí, ó Chicote mais longo, eu vou ter que puxar pela linha Vamos lá Trazer na mão Isso Olha, tá brigando, hein? Tá brigando, amigos, ó Tilápia também é peixe, ó Vamos brincar com a tilapinha hoje Ó, a primeira do dia Olha aí, amigos Olha que tilápia bonita, ó Já dá pra fazer um frito, né? Ó, vamos colocando numa caixa ali Que a história aqui é o seguinte, ó Aqui no 4 estações Você pode levar a sua tilápia embora dia de semana Cada pessoa pode levar até 2 quilos, né? E eu vou separar aqui numa caixa aqui Que a gente pode levar ele embora É uma dica pra vocês aí que gostam de comer um peixinho frito Ou uma tilapinha frita Pode vir aqui no 4 estações Passar o dia E ainda por cima levar um peixinho pra comer mais tarde, né? Vamos ver se tem mais aqui Aê, mais uma, ó Olha aí, essa tá brigando, ó Mais uma, rapaz Vamos lá Olha, tá brigando mesmo Essa engoliu até a miçanga Olha como é fácil Pescaria com miçanga pra tilápia é muito bom, viu, pessoal? Olha aqui Vai brigando Pescaria, ó Quer tomar linha Pescaria com miçanga, como eu falei Vou mostrar mais uma vez a técnica aí E vou mostrar o peixe com a miçanga lá dentro, ó Calma Aí, rapaz, ó Olha aqui a miçanga aí, ó A miçanga dentro da boca da bichinha, ó Gosta da miçanga, hein? Vou ter que usar até o alicate aqui agora Charutou 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 essa aqui, ó Agora sim Ó, 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 ó Aí, ó Aí, do tamanho da outra, né? Bonita também, ó Aí Mais uma pra nós, ó Essa é bocuda, cara Vamos ver Vem ela Ah, o frito tá garantido, hein? Tilápia grátis aí, amigos Ó, dia de semana pra vocês aí Que vierem no The User Na hospedagem do Quatro Estações, ó Vem ela Brigando agora na beirada Segurou Venha, 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 venha Devagarzinho Que a boca dela é mole Pode soltar Mas não vai soltar, não Tá garantida essa Tá garantida Tá na mão, ó Tá na mão, amigos, ó Ó, ó, que bonita Clara é essa, hein? E aí, dá um frito ou não dá? Me fala aí Olha isso Que show, hein? Aí, amigos Mais uma Só pra comentar aqui, ó Eu tô usando um equipamento aqui De pesqueiro e de tamba, né? Talvez pra tilápia Eu poderia utilizar um ultralight Ou coisa do tipo Na realidade é que eu tava pescando tamba E eu vi que começou a subir Algumas tilápias De um tamanho legal E troquei rapidamente O esqueminha aqui Pra mostrar as tilápias Pra vocês e contar Sobre essas tilápias Que você pode pegar aqui Dia de semana, né? E levar pra sua casa De forma gratuita Entendeu, pessoal? Eu peguei mais uma aqui Eu vou finalizar o vídeo Olha que legal A mesma miçanga, ó Na boquinha dela Outra tilápia De um tamanho bom Essa noite vai ter frita, hein? Olha aí que show E aí, ó Boinha guia A miçanguinha Com anzolzinho pequeno E zema surda crau Linha 035 E tilápia no papo É isso aí, amigos Então Se você gostou Se inscreva no nosso canal Curta, compartilhe, né? Vamos fazer esse canal Crescer cada vez mais Hoje a pescaria foi de tilápia E o recado tá dado, hein? Quer pegar uma tilapinha grátis Levar pra sua casa? Vem fazer um day use Aqui no 4 estações, ó Tem tilápia boa pra vocês, hein? Um abraço E é o Luiz que tá falando